Esse é o cantinho da sorte aqui da BAM. É incrível, os caras chegam aqui debruçando, já querem dormir e tudo mais, porque sempre tem prêmios legais, a gente sempre faz promoções mega interessantes, exclusivas, que ninguém faz. Posso falar que no mundo aí tá difícil ter uma igual a BAM aí pra acompanhar no quesito prêmios e promoções exclusivas. Isso realmente é uma dádiva aqui dessa companhia que cada vez mais cresce e tem a sua confiança, a sua participação. Nós agradecemos muito. E tá aqui o Pedro Henrique, o cara que ganhou um XDJRX2 by Pioneer DJ. O sorteio rolou agora, na sexta-feira, dia 9 de março, o World DJ Day, portanto o dia do DJ. Num dia do DJ ganhar um prêmio sem pedrão. Fala aí. Bom, o Pedro tava lá chegando do trampo ou da faculdade, você tava vindo da onde? Tava na casa dos amigos meus, aí cheguei cansado do cursinho, aí fui pra casa dos amigos, comei uma pizza, voltei pra casa. Ah, você comeu uma pizza? Puta, aí... Tinha comendo uma pizza lá pros amigos meus, cheguei morto do cursinho, no dia seguinte tinha simulado, tava indo dormir já, aí o BAM me ligou. Que você não sabia que era o BAM, evidentemente. Então eu tô dando risada aqui pelo lance da pizza, porque se você não acompanhou ao vivo no Facebook da BAM, a gente ligou pra ele falando que era de uma pizzaria, que a gente ia entregar pizza e, meu, você não comprou, pelo menos, você vai apagar. Se liga aí, foi isso que aconteceu. Pedro Henrique. Opa, tudo bem? Só pra confirmar o endereço aí da pizza? Ninguém pediu pizza aqui não, meu. É, vamos lá, Pedro. É, é... Rua Vicente Romano, né? Isso, mas ninguém pediu pizza aqui. E aí, você para o dinheiro aí que eu tô levando aí e a gente conversa. Mas ninguém pediu pizza aqui não, meu. Tá enganado. Tá. E se eu levasse um XDJ RX2 que você estava concorrendo aqui na promoção da BAM e que por acaso você ganhou, você aceitaria? Tá brincando. Quer a pizza ou quer o XDJ RX2? Era o XDJ, né? Aê, caramba, Pedrão, parabéns. Pô, você ganhou, velho. Caralho, que sorte. Parabéns, velho. Parabéns. Você ganhou um XDJ RX2 da BAM e vem buscar o seu equipamento, cara. Tá aqui na mão. Agora é sua, tá lacradinha aqui. Valeu. Valeu, Pedrão. Grande abraço. Fique com Deus. Então, como você escolheu entre a pizza e o XDJ RX2, tá aqui, é seu lacradão. Pode levar pra casa, apresentaço. Diz que o ano é seu, né, meu? 2018 é seu. Se quiser, esse é o ano. Arregaçou. Bom, o cara fez o curso recentemente aqui na BAM com o professor Ilia. Inclusive, o Ilia chegou aqui e falou, Ilia, ele que ganhou. É lógico, né, meu aluno. Olha, então vocês aí fiquem ligados nos cursos do Ilia. Boa tarde. Ah, tá. O cara é pequeno e tal. Boa, Pedro, quero agradecer a sua confiança aí nos trampos da BAM. E você não estava vendo, um montão de gente estava ali vendo, os caras até falaram, pô, o cara tá comorrendo, o negócio é esse, não tá vendo você, não podia. Mas, enfim, a regra é clara. Quem ganhou foi contatado e o cara já fez o contato na sexta, na segunda-feira. Já vem, faz um bom uso que você, né, que você arrebente. Aliás, o cara tinha um simulado no outro dia, nem veio no sábado por causa disso. Foi bem no simulado. Então, parabéns. É isso aí, ó. Um presentão pra você, by Pioneer DJ. Mais uma vez, obrigado a Pioneer DJ e Richard Mercado. Valeu. E tamo junto em mais promoções aqui da BAM. Bro, vai que é sua. Obrigado. Até mais.